O incêndio cativo de nesse momento a Vale Fertilizantes teve início por volta das 3 horas da tarde. A unidade fica aqui no Colo Industrial de Cubatão. Essa avenida Plínio de Queiroz, que dá acesso à empresa, já está interditada. De acordo com o corpo de bombeiros, equipes de Santo e São Vicente, Cubatão e Guarujá foram deslocadas até aqui. Segundo o Sindicato dos Químicos, a substância é nitrato de amolho. Uma substância perigosa, usada na fabricação de explosivos. Até o momento não há informações sobre o número de vítimas e os funcionários já estão sendo evacuados do local. Jéssica Santos, de Cubatão.